Normalmente, o sexto lugar é uma colocação final que qualquer piloto comemoraria, mas não é o caso de Lucas de Braça. Em seis temporadas da Fórmula E, o sexto lugar do ano passado foi o seu pior resultado. Até lá, ele tinha como pior colocação final terceiros lugares. Sim, um título, dois vícios e terceiros lugares. Essa última temporada fugiu um pouco a média. Lucas agora se prepara para a segunda etapa do campeonato em Roma. Lucas, bem-vindo. É um ano de recuperação? Oi, Elito. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. Esse ano é um ano diferente no campeonato de Fórmula E. É um ano, primeiro campeonato mundial oficializado pela FIA. Novas equipes com novos powertrains. Inclusive, a própria Audi com o motor, inversor, todo powertrain feito novo. Então, começa do zero. A gente pode disputar o título ou pode ser décimo colocado. Vai depender da nossa performance, mas também de vários pontos circunstanciais durante o campeonato. Obviamente, eu estou trabalhando bastante para a gente conseguir vitórias e mais pódios essa temporada. Porém, a Fórmula E está muito competitiva. A gente está no terceiro ano desse carro, da geração 2. Então, as equipes se aprimoraram. As diferenças entre as equipes estão menores do que nunca. E o sistema de classificação favorece quem está atrás do campeonato. Então, vai ser um ano bem disputado. Talvez o mais disputado da história da Fórmula E. Pelo que se viu no ano passado, a dificuldade maior que vocês tiveram foi nas provas de classificação. Você, pela primeira vez no ano, não teve nenhuma vitória. Pela primeira vez em uma temporada. Mas você teve uma média de seis ultrapassagens por corrida. Isso indica uma classificação ruim em uma corrida boa? Ou é uma questão circunstancial? Não, sem dúvida mostra isso. Nossa média de classificação foi ruim. Um dos principais motivos é que a gente estava no grupo 1 em praticamente todas as provas do campeonato. Desde a segunda etapa, que eu fiz um pódio, um pequeno primeiro grupo. O primeiro grupo tem uma desvantagem muito grande. E a partir daí, você está no primeiro grupo, você classifica atrás e tem que recuperar. Acho que eu e o Mitch Evans, a gente teve as melhores médias de ultrapassagem por corrida. Entre seis, sete, oito ultrapassagens toda corrida. Então, foi um ano que a performance esteve lá. Porém, a gente não conseguiu a vitória que precisava, tendo como um dos principais motivos da classificação. E isso ameaça se repetir nesse ano, Lucas? Porque você, na primeira prova, você teve, no primeiro grupo, largou na décima sexta colocação, subiu para nono. Na segunda corrida, você largou em décimo quinto, subiu para o oitavo. Pode se repetir isso esse ano? Pode se repetir, sim. Na verdade, na segunda classificação, eu fui grupo dois. Então, na primeira classificação está totalmente explicado. Fui o grupo um. Eu não fui dos seis, para vocês terem uma noção, são seis pilotos por grupo. Eu fui terceiro do meu grupo. Eu fiquei na frente do Da Costa, na frente do Verne, na frente do Boemi. Dentro do meu grupo. Eu só fiquei atrás do Roland e do Van Doren. E ficamos bem próximos e ficou todo mundo para trás. Acho que o melhor classificado do grupo um, largou em décimo primeiro, décimo segundo. E no dia seguinte, no grupo dois, aconteceu algo semelhante. Houve também um problema no grupo um. As Mercedes não classificaram. Então, a gente pegou uma pista de novo, bem suja. Eu fui quarto do meu grupo. Eu não fiz uma classificação muito boa. Mas não foi um desastre. Eu fui quarto do meu grupo. E acabei classificando em décimo quinto. Que foi muito, de novo, tivemos que trabalhar muito na corrida para conseguir subir e coletar alguns pontos. Então, a gente tem um ritmo bom. O carro está bom. Eu acredito que agora, em Roma, que eu sou do terceiro grupo, eu sou grupo três, a gente tem uma chance muito melhor de conseguir uma classificação mais para frente entre os seis primeiros e brigar por um pódio. Você falou aí que vocês tiveram que trabalhar muito para recuperar para a corrida. Como é que faz para trabalhar com um cronograma tão apertado? Vocês têm o mesmo equipamento, quer dizer, o mesmo potencial técnico-tecnológico da Fórmula 1. Mas a aplicação fica quase impossível. É, correto. Na Fórmula E, tudo acontece muito comprimido. Tudo acontece num dia só. Então, a gente tem ali o treino de manhã, a classificação na hora do almoço e a corrida à tarde. Então, você precisa, dentro desse espaço, você precisa fazer praticamente tudo. E para o piloto, sobra, obviamente, uma tarefa muito importante que é você se adaptar enquanto a pista evolui, da tomada de tempo para a corrida, é um jeito de pilotagem completamente diferente. E assim por diante. A Fórmula E, o grau de dificuldade na Fórmula E é justamente por causa disso. Você não tem tempo entre uma sessão e a outra. Você não tem tempo entre uma corrida e a outra. Por isso que a experiência é importante e por isso que você precisa estar à vontade com o carro e com a equipe. Então, a coleta de dados, praticamente, não é o engenheiro verificar no computador, é o engenheiro verificar no piloto. Quer dizer, é aquela experiência do tempo quase do carro. Não, a gente usa. A gente usa bastante dados. O carro tem centenas de sensores que passam para a gente os dados e a gente analisa todos os dados. Mas a decisão tem que ser tomada bem rápido. Não dá para ter reunião à noite e dormir, pensar no dia seguinte que vai ter o terceiro treino, depois da classificação, como é na Fórmula 1. Na Fórmula E, você precisa estar ali. O treino é daqui a meia hora. A classificação é daqui a uma hora. Então, você precisa tomar a decisão muito rápido. E isso faz diferença. O approach, a metodologia e tudo. Mas a gente tem, por exemplo, uma equipe na fábrica trabalhando 24 horas no simulador, usando os dados do carro para simular diferentes setups, diferentes acertos e depois vão ser usados na corrida. É, mas é isso que me espanta, porque tem tudo, só não tem tempo, né? De qualquer maneira, vocês agora vão para a Roma. Ah, Roma, já correram lá. Não, correram em um circuito diferente. O circuito está mudado, é um circuito mais longo, um circuito mais veloz. Nesses casos, como é que faz para se preparar, Lucas? Olha, Litor, de novo, a gente usa bastante simulador, então, a gente escaneia a pista, vai uma equipe para lá, escanear a pista, exatamente no detalhe, chama LiDAR Scanning, que é um scanner de laser, que pega o milímetro de cada pedra que tem no asfalto. A gente recompõe isso num modelo de software para o simulador e faz o treino, o desenvolvimento do carro dentro do simulador. e a gente faz horas e horas, a gente passa muito mais horas por ano, talvez, eu acho, uma relação até 10 para 1, eu imagino, mais horas no simulador do que no carro de corrida. Então, é um instrumento muito importante, o desenvolvimento do simulador é crucial para você ter um bom resultado, porque você não tem o treino, você não tem o tempo, como a gente já discutiu, você não tem o tempo para desenvolver o carro e nem para tomar essas decisões. Tudo já tem que estar pré-preparado antes de você chegar lá. E com esse novo carro, quer dizer, novo carro em termos, esse novo powertrain, você está satisfeito, ele já está amadurecido o suficiente para te permitir brigar por vitórias ou por pódios? Sim, sem dúvida. O novo powertrain, ele é mais leve, mais eficiente, melhor, então, ele tem tudo, assim, nessa primeira etapa de Riad, a gente conseguiu entender que a gente está competitivo, a gente não tem uma vantagem muito grande, não é que o nosso powertrain seja muito melhor que o dos outros, mas eu acho que a gente tem uma capacidade de uma eficiência boa, um peso bom, uma distribuição, um acerto mecânico bom que vai dar para a gente disputar corridas. Espero que você saia dessa corrida mais satisfeito, pelo menos essa vez você vai conseguir largar, muito provavelmente, numa posição que lhe permita somar mais pontos. Mas se somar mais pontos, Lucas, talvez você se arrependa na etapa seguinte. Exatamente, esse é o problema da Fórmula E, o que acontece é o seguinte, se eu somar muito pontos, eu vou para o grupo 1, e daí na próxima corrida, no grupo 1, você vai de novo para trás, e fica indo e voltando. Por isso que existem tantos vencedores diferentes no ano. E isso você pode até argumentar, isso é bom, não é bom, não é para o melhor vencer? Será que, imagina que se o Federer ganhasse cada partida de TES, a raquete dele fosse ficando menor? Será que, ou ele começava o jogo 0-15 para o adversário, será que isso faz sentido ou não? Mas é o regulamento, é isso que a gente tem que jogar, a gente tem que ser esperto o suficiente para conseguir contornar isso, às vezes, fazer muitos pontos, obviamente, sempre fazer ponto é muito bom, se você tiver a chance de ganhar uma coisa, a gente vai ganhar. Mas, às vezes, ficar num grupo, no segundo grupo, ficar em sétimo, oitavo lugar, às vezes, é uma vantagem maior do que ficar em sexto lugar para a próxima corrida, e no longo prazo, no final, você tem que andar na frente dos outros pilotos de qualquer jeito, independente de qual grupo você está, então, por esse lado, também é muito justo. Então, em Roma, eu vou estar no grupo 3, na primeira corrida, na segunda, não dá para saber, e daí tentar fazer mais um pódio, ou, de repente, brigar até por uma vitória, quem sabe, vai ser uma corrida difícil, a pista maior, uma reta muito longa, em subida, estreita, com bump, vai ser uma pista muito técnica, com alguns pontos de ultrapassagem, e esperamos que a gente consiga ter um bom resultado, trazer mais um daquele ali, a gente está vendo ali em cima, de repente, trazer mais um aqui, para a gente e para o Brasil. Tomara que dê tudo certo, Lucas, então, vamos combinar o seguinte, vamos ver se a gente marca, para conversar, depois da corrida de Roma, para você nos contar, de um fim de semana feliz. Espero que sim, muito obrigado, Lito, para quem está assistindo a gente, não esquece de voltar lá no Fan Boost, que na Fórmula E tem, parecido com o Fan Push da Stock Car, então, para a gente tentar de novo, conseguir levantar a bandeira do Brasil, num lugar mais alto do pódio, mais uma vez. Música 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 Obrigado.